Música Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão analisando uma proposta do deputado Carlos Macedo para incluir restaurantes populares no rol de entidades públicas que deverão usar produtos majoritariamente produzidos por produtores rurais, agricultores e pescadores do estado do Rio. A norma atualiza uma lei de 2018 que prevê incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar usando os alimentos nos cardápios nutricionais fornecidos pelo estado. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Eu tenho a felicidade de ser autor do projeto original, ou seja, que já determinava que o Poder Executivo Estadual comprasse para a merenda escolar das escolas do estado, para a refeição dos hospitais, para o sistema prisional comprasse majoritariamente os produtos dos nossos produtores rurais. Porque a gente está falando aí de garantia da segurança alimentar e do fomento da própria atividade de produção rural, aquecimento da economia e etc. E nós ampliamos isso, novamente digo, a garantia dos valores nutricionais e a garantia da segurança alimentar e também um ganho econômico para os nossos produtores rurais estimula a nossa produção rural, ampliando isso para o restaurante popular do governo do estado e foi abraçado e aplaudido por todos os deputados, que inclusive se tornaram coautores desse projeto. Muito feliz com a aprovação desse projeto. Também foi aprovado, em segunda discussão, o projeto que regulamenta o transporte de animais dentro das cabines dos aviões, desde que eles sejam operados por empresas nacionais e que tenham destino ou origem aqui no estado do Rio de Janeiro. A proposta foi apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e prevê o transporte desses animais desde que fique comprovado, através de um laudo médico, que esses animais prestam o serviço de suporte emocional aos seus tutores ou que eles sejam enquadrados na categoria de animais de serviço, como, por exemplo, os cãs-guias. A proposta segue agora para a sanção ou veto do governador. E pode ser criada uma política estadual de qualificação profissional para jovens em situação de acolhimento. O objetivo é garantir a inserção no mercado de trabalho para esses jovens que vivem em abrigos administrados pelo estado. A proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cosolino foi aprovada em segunda discussão e depende agora da aprovação do governador para ser transformada em lei. A maior oportunidade que nós podemos dar a esses jovens é uma política de inclusão através da qualificação profissional. Isso nós estamos fazendo por meio desse projeto de lei, garantindo um percentual de vagas nas instituições públicas que ofertem cursos de capacitação, também prevendo a possibilidade de incentivos fiscais para as instituições privadas que concedam bolsas de estudos a esses jovens e criando mecanismos para que eles não desistam de frequentar as aulas, como, por exemplo, o bilhete único. Não pode matricular e deixar de frequentar as aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho